Versão Brasileira Estúdio Alfa Dubs Com as vozes de Bruno Melo, André Lima, Samuel Barbosa, Gustavo Fredy, Abner Almeida, Isaac Silistro, Mamori Amani, Thailson Vitor, Daniel Modeste, David Santos e direção de dublagem André Lima. Aqui vou eu! Que tal essa? Eu tenho mais vitórias que você agora? Ah, é, eu acho que eu perdi. Bom, se você não estivesse tão distraído, o resultado seria diferente. Então você notou? Qual é, Itachi? Eu te conheço bem. Eu sei do que se trata. Não deu muito certo, então. Foi mal, Shisui. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas tudo o que pude foi atrasar o plano. Esse é um golpe do clã inteiro. Sempre soubemos que não seria fácil dissuadí-los. A vontade deles de fazer isso é maior do que pensávamos. Ainda assim, conseguir atrasar o plano é um bom resultado. E quanto ao seu plano? Disse que encontraria aliados, Shisui. Acabei não conseguindo no final. Querendo ou não, são todos Uchihan. O laço entre eles é forte. Poxa, não fica me olhando assim. Você tem que se lembrar, Itachi, que estamos falando de você e de mim. Não esquenta. Vai dar tudo certo. Ainda assim, fica de olhos abertos e continue infiltrado. Faz o seu trabalho que eu dou um jeito... Itachi! Ei! Itachi! Até que vi te encontrei e estava te procurando. Desculpa. Ei! Shisui! Sasuke, era pra você estar em casa. Shisui, o laço não era importante? Me conta também. Você é jovem demais pra entender. Não sou não. Não sou mais parte do grupo agora. Desculpa, Sasuke. Quem sabe na próxima. Você sempre diz isso, Itachi. Isso não é justo. Que irmão terrível, deixando o pequeno Sasuke fora de tudo. Beleza, Sasuke. Eu conto tudo pra você. Sério? Valeu, Shisui. Pensa comigo. É que você sabe que eu sou bem mais forte que o Itachi, né? Hã? Eu fico falando e falando pra ele, mas ele não aceita muito a verdade. Ai. Mas eu sei que você sabe, né, Sasuke? Que eu sou muito mais forte que o Itachi. Não viaja. Hã? Claro que você é forte, mas encara os fatos. Meu irmão ainda é bem mais forte que você. É mesmo. Mas eu sou mais velho que ele, então é óbvio que eu sou mais forte. Entendi que quando a idade tem a ver com ser um ninja. Olha só. Mas eu tenho um sharinga e ele não tem. Mas o meu irmão tem um sharingan também. Então ele não me pede nem pra você, Shisui. Não é mesmo? Itachi. Ah, Shisui. E aí, Itachi. Fala, Itachi. Você é mais forte que o Shisui, não é? Bom, talvez. Uma família tão unida assim... E eu não posso deixar que um laço desse seja desfeito. Não posso deixar que os planos do clã destruam coisas como essa. Não importa que decisão eu vá recorrer. Shisui. Hã? Estamos voltando agora. Já está quase na hora do jantar e não podemos atrasar. E tenho que me preparar para amanhã também. Ah. É verdade. Você tem uma missão, não é mesmo? É, e não demorou muito. Em dois dias eu estou de volta, eu acho. Tá. Tenta não morrer, Itachi. Pare o que puder por aqui também. Falou, Shisui. Até mais tarde. Falou. Não importa qual decisão eu vá recorrer. Eu vou impedir isso. Então, do jeito que está, o golpe continua em pé. Eu entendo. Iruzen, o que pensa em fazer? Se demorarmos mais ainda para agir, vai ser tarde demais. Hum. Às vezes um Hokage precisa tomar decisões que nem sempre são agradáveis. Não acha que este é o caso agora? Se me permitem. Eu acho que há uma alternativa. Existe um plano que eu gostaria de tentar. Como assim um plano? Isso é perda de tempo. Não podemos nos atrasar mais ainda. Que plano tem em mente, Shisui? Vou usar meu Mangueky Usharinga no clã inteiro. Ah? Ah? Você entende o que está dizendo? Você ficará marcado para sempre com o pecado de ter usado Jutsu contra o seu próprio clã. Eu entendo. Mas vale a pena para proteger o que é valioso para mim. Por favor, terceiro. Se acredita mesmo nisso, eu não te impedirei. Faça o que tiver de fazer. Muito obrigado. Mas ainda assim, peço que Kujichi encancelar o seu plano para o seu próprio bem. Ainda há tempo para pensar em outras alternativas, entendeu? Você me entendeu, Shisui? Eu não me arrependo. Vou usar o meu Sharingan para criar uma ilusão e fazer esse golpe ser evitado. Não vai ser tão difícil. Eu vou acabar rápido. Itachi, não fica bravo comigo por fazer isso sem você. Mas isso vai nos unir mais como uma família. E isso é que importa. E para garantir isso, faço qualquer coisa. Certo. Mais o que? Então é a Fundação. Isso significa que ele está por trás disso. Rápido e inteligente. Como esperava, Shisui, teletransportador. Danzo? Todos para trás. Qual é o seu problema? Não fique no meu caminho. Kotoa Matsukami. Um dojutsu que cria falsas experiências visuais. Um poder incrível, mas que desperdício usá-lo para impedir um golpe. E é realmente uma pena que o Ushihara não saiba usar direito o seu Sharingan. E mesmo que usasse o seu dojutsu no clã, enquanto todos os Ushihas existirem, dificilmente acabarão os golpes. E mesmo que o seu plano funcione, somente a situação atual será resolvida. Não há garantias que o mesmo não acontecerá novamente. Pelo contrário, é provável que aconteça novamente. Mais cedo ou mais tarde, a Folha Oculta terá que enfrentar o Ushihara. Sendo assim, exterminando-os agora, o futuro da Odeia estará a salvo. Não concorda? Danzo. E esse era seu plano desde o começo? Isso tudo é para conseguir a paz para a Folha Oculta. Não se preocupe, Shisui. Eu farei bom uso de seus olhos. Quanta persistência. Você faz jus à reputação de mais forte do Ushihara. Acho que vou ter que pedir ajuda. Um a menos. Isso não pode acontecer. Mestre Danzo. Vão atrás dele. Ele não deve ter ido longe. Shisui, Shou! Devo ter inalado um pouco daquele gás. Droga. Acabou. Shisui, Ushihara. Ainda não? Menina, as pernas. Não no rosto. Certo! Agora! Eu ainda não fui derrotado. Não! O que é aquilo? Capitão! Ataque! Pensei que tinha morrido. Algo não parecia certo. Então eu voltei. Isso é ótimo. Foi mal à demora. A fundação está envolvida. Infelizmente parece que não tem como parar o golpe dos o dia. Se a folha oculta começar uma guerra interna, os países vizinhos invadirão e uma guerra de verdade vai se iniciar. Eu planejava usar o Kotoa Matsukami para parar o golpe, mas Danzou pegou meu olho direito. Ele não confiava no meu plano. Ele vai fazer de tudo para proteger a aldeia oculta da folha. Provavelmente vão vir atrás do meu olho esquerdo. Mas antes que aconteça, eu quero que eu fique com você. Shisui. Você é o único amigo que eu confio. Proteja a aldeia e o nome do Zuchiha. Mas eu... Mas eu... E também... Existe mais uma coisa que eu quero te dar. Quero te dar um novo poder. O Mangekyu Sharingan. Hã? Shisui, você não pode. Não vou adorar muito, de qualquer forma. Aceita esse presente sabendo que é meu último desejo antes de morrer. Mesmo sem enxergar, eu consigo ver claramente você me olhando com essa cara. Você não combina nem um pouco com essa preocupação toda. Você deve sempre ficar calmo, meu amigo. Afinal, essa é o Uchi Hitachi. E eu sei que você consegue. Não esquenta. Vai dar tudo certo. Não se preocupe. Eu vou carregar a sua vontade como um membro dos Uchihas. A partir de agora, você pode ser forçado a trilhar um caminho longo e obscuro, cheio de dor e sofrimento. Quero que você me desculpe. Me desculpe por não passarmos isso juntos. Ainda assim, espero que você não se desvie do seu caminho e continue seguindo em frente como um ninja da folha. Eu acredito em você. É por isso que eu peço pra você carregar a minha vontade. E o Mangekyu. Obrigado por tudo. Esse é o fim do caminho pra mim. Mas abrirá um novo caminho a você e te dará um novo poder. Agora, Hitachi. Chegou a hora. Abra um novo caminho pra você com as suas próprias mãos. Você pode. Eu sei que pode. Eu vou de lá. Eu vou de lá. Eu vou de lá. Eu vou as suas enfovas. Eu vou pra você... Eu vou a pagar por toda toda a minha vontade. Eu vou e eu sou a��. Eu vou te dará uma coisa antes. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar gl illum. Eu vou te dar um novo لو. A gente se vê, amigão. Eu deixo o resto... ...contigo. Descanse em paz, Shisui. Eu vou carregar a sua vontade. Vou caminhar no caminho que eu escolher. Isso levará ao futuro da aldeia. Salvará o futuro do meu irmão e todos os Uchihas. Mas para isso... ...eu caminharei na escuridão com estes olhos. Onde há luz, há escuridão. Enquanto houver vencedores, também haverá perdedores. É causa e efeito, e uma coisa não pode ser separada da outra. Mas imagine um mundo que só tenha vencedores. Um mundo que só tenha paz. Um mundo que só tenha amor. Um mundo assim podem ser criados. Ajude-nos. E você aprenderá como. ... ... ... E finalmente, seus sonhos serão realizados. Todos os sacrifícios feitos para chegarem até aqui valeram a pena. Foi uma longa jornada, mas... ...este é o fim da guerra interna da aldeia oculta da chuva. Só resta conquistar a terra e criar o mundo que queremos. Agora, preciso pedir a vocês que me ajudem a concretizar meus sonhos. Acredito que esta tenha sido a promessa. Compreendo. Do que precisa especificamente? Antes de tudo, membros. Para avançarmos como Arkatsuki, temos que reunir, digamos... ...dez membros, sem me incluir. Na Arkatsuki temos... ...você e a Kona. Com Zetsu são três. Vá e reúna outros sete. E por que você não se inclui? Preciso cuidar dos bastidores. Quando chegar a hora, eu me juntarei a Arkatsuki. Mas até lá, você será o líder. Entendido. Originalmente, o seu plano também é um dos meus objetivos. Ahn... E o que iremos fazer quanto aos outros membros? Já tenho uma ideia para alguns. Seria uma tragédia caso alguém que não merece entrasse. Quem são eles? Eu já tenho três em mente. Um deles obou a técnica secreta da Odeia da Cachoeira e agora vivo com o Imortal Kakuzo. O segundo é um ninja que pertence à areia, gênio de marionete do Azor. O terceiro e último não está tão distante de mim. Eu mesmo o trarei. Zetsu será seu guia. Falem com cada um deles e tragam-nos para a Arkatsuki. Agora vão, completem suas missões por nossas ambições. Preciso será que os deuses? Não tem algumas hipóteses. É o que? Não tem algumas imagens. Quem é você e eu que quer? O ninja imortal Kakuzu, convido-o a entrar para Akatsuki. Akatsuki? Este é um grupo que quer trazer a paz verdadeira para todos nós. Não me importo como lixo. A única coisa com que me importa é como dinheiro. De pouco me importa se você se interessa ou não. Eu insisto, se junte a nós. Você é bem ousado, não é? Ou é um idiota que não sabe com quem a gente está lidando? Não parece que você vale alguma coisa, mas você fala demais. Então você deseja me enfrentar? Como quiser. Se eu o vencer, você entra para Akatsuki. Este aqui... Comece. Você perdeu. Que poder é esse? Eu sou um deus que salvará o mundo. Venha e eu conseguirei um lugar para passar a sua eternidade. Estão brincando comigo? Se esse grupo que você falou tem outros como você, será uma ótima oportunidade para recolher uma boa recompensa. Akatsuki. Parece que o cheiro do dinheiro é muito forte aqui. Estamos de acordo. Meu trabalho aqui está feito. Voltemos. Que vilazinha patética. Quase ninguém serve como material. É melhor que a próxima seja boa. Correm boatos de que aldeias ninjas foram destruídas em uma única noite. Sem sobreviventes. Você foi o responsável, Sasori da Areia Vermelha. E quem seria você? Eu venho o convidar para Akatsuki. Akatsuki? Nunca ouvi falar. Precisamos do seu poder para nos ajudar em nossas ambições. Nos empreste o seu poder. Nem um pouco presunçosa você, não? A Akatsuki te protegerá. Ninja foragido da areia. Você será livre, desde que cumpra com seus objetivos. Eu entendo. Essa oferta não é ruim. Não é ruim, mas... O que está fazendo? Infelizmente, para você, eu posso me proteger sozinho. Parece que estou com sorte. Fiquei desapontado com a última aldeia. Mas... Agora tenho um excelente material. Bem na minha frente. Regozije-se. Eu adicionarei a minha colissão de nível 3. De novo? Que tipo de jutsu é esse? Não terei escolha. Não terei escolha. Terei que... Levá-lo à força. Você é bem interessante, eu confesso. Vamos ver do que é capaz. Vou repetir. Venha e empreste-nos o seu poder. Liberar. Eu perdi, então não tenho o direito de escolher. Então leve-me para onde quiser. Você é mais compreensivo do que eu pensava. Eu só queria saber a que nível chega essa Kakiski. Similar ao seu jutsu. Pode ser que eu encontre uma noção de arte por lá. Eu não teria tanta esperança, rapaz. Mas tudo bem, se é por tal motivo. Seja bem-vindo. Parece que deu tudo certo aqui também. E então, temos algum resultado? Incluindo o Itachi que você mesmo trouxe para a Akatsuki. Nossos membros estão coletando informações sobre Jinchuriki reunindo fundos. Ótimo. E você? Teve sorte encontrando novos membros? Sim. O próximo é um ninja da aldeia oculta da névoa, Kizami Hoshigaki. Kizami, o demônio da névoa oculta. Eu mesmo entrarei em contato com ele. A propósito, recentemente recebemos novidades intrigantes. O que? Um dos animes, o Orochimaru, está tentando obter informações sobre Akatsuki. E então, o paramos? Sabemos a rota que Orochimaru está tomando. Onde conseguiu essa informação? Com o subordinado do Sasori. Bem, você e Sasori cuidam disso. Deixarei que decidam o que fazer quando encontrarem ele. Entendido. O Orochimaru que conheço é ardiloso e difícil de lidar. Não vai ser fácil extrair as informações que ele tem. Deve haver um motivo por trás disso. Então, eu deveria me apresentar? Não precisa ser formal, Orochimaru. Devo lembrá-lo. Eu já pesquisei muito sobre você. Oh, é um amor. Sei também que vem tentando sondar a organização Akatsuki. Entendo. Então, vieram se livrar de mim. Mas, quero que saiba que eu sei muito sobre você. Sasori da areia vermelha. Você se esconde nessa sua marionete agora, mas... Sua verdadeira arma é o Terceiro Kazekage. Oh, você fez seu dever de casa então. Não lembro de ter sondado qualquer informação sobre o Terceiro. Se eu me interesso por algo, eu pesquiso até o fim. Fazer o quê? Então, as informações que o Kaboto me passou eram verdadeiras. Mas, eu não posso acreditar que aqueles olhos estavam nas mãos da Akatsuki, o Sharingan e o Hinegan. Eu me interesso muito pela Akatsuki. Preciso estudar ainda mais! Eu não me importo nem um pouco com seus interesses, Orochimaru. De qualquer maneira, seu destino é ser exterminado. Não tem como evitar. Eu não teria tanta certeza. Eu poderia muito bem capturá-lo. E extrair as informações da Akatsuki diretamente de você. Isso está ficando interessante, não é mesmo? Eu lido com isso. Não fique no meu caminho. Muito bem. Muito bem, sua cobra petulante. Mas que honra! Vai lutar comigo nessa forma? Eu poderia lutar como Hiruko, mas... Eu quero mostrar pra você o que é a verdadeira derrota. E esta é a melhor forma pra isso. Verdadeira derrota, é? Eu me pergunto se irei aproveitá-la. Descobrirá em breve. Aproveite. Terminamos por aqui. Terminamos por aqui. Não, eu não teria tanta certeza. Você é meu... INEGAN! O quê? Impulso divino! Que poder é esse? Acabou a diversão, Orochimaru. Falemos de negócios agora. Você está certo. Vai ser que pudesse vencê-lo, mas... Parece que não vai ser tão fácil assim. Então vamos falar de negócios. Por que não me convidam para a Akatsuki então, hein? Filho Duma... Como disse antes, eu me interesso entrar no seu grupinho. Fazer parte é a forma mais rápida de realizar meu objetivo. Creio ter provado minha força, não? Pra quem perdeu, você fala demais! Você ao menos percebeu que eu não lutei a sério com você, né? Impossível não ter notado. Não vão se arrepender. Eu serei útil sem dúvida alguma. Eu garanto. Ei, você não pense que deixa ele entrar mesmo, né? Ele só quer roubar informações sobre Akatsuki. Não farei isso. Pretendo ser útil e nada mais. Muito bem. Seja bem-vindo a Akatsuki. Isso é sério? É muito melhor manter o tipo de gente como ele, muito mais perto do que solto. E ele também sabe disso. Enquanto eu estiver aqui, ele não poderá fazer o que quiser. Sim. Isso é verdade. Parece que eu não poderei me mover. Ao menos por enquanto. Hã. Ótimo. Voltemos. Eu sabia que eu conhecia seu rosto de algum lugar. O destino é mesmo interessante, não é? Jiraiya. E então, como vai o nosso novo membro, Orochimaru? Nada demais. Ele é bem reservado. Hã. Mesmo Orochimaru tendo pain de olho, não pode agir de maneira brusca. A propósito, Madara. O membro que trouxe Kizami e Hoshigaki formou dubla com Itachi. Sim, tudo bem. Eventualmente faremos com que os outros também formem equipes. E é por isso que precisamos de mais um membro. E quem seria? Deidara, o ninja fugido da aldeia da pedra. Traga-o e faremos com que seja a dupla do Sasori. Zetsu. Diga a Sasori, Itachi e Kizami para irem atrás de Deidara. Entendido. Akatsuki. Akatsuki. Desculpe, mas isso realmente não é da minha conta. Quero apenas me concentrar na minha arte. Arte? Arte que crio com argila que eu mesmo faço. E ela também explode. Arte. Ao explodir sua existência se torna mais sublime. E finalmente se torna uma verdadeira arte. A verdadeira arte é... Uma explosão. Já chega. Eu cuidarei disso. Qual é? Vai encarar? Sim, e se eu ganhar você virá para Akatsuki. Não subestime a mim ou a minha arte. Ah! Vamos por um Finiço. Ah! Você é melhor do que eu esperava. Mas... Este é o seu fim. Olhe para você mesmo antes de qualquer coisa. Genjutsu! Desde quando? Desde o início. Assim que viu o Sharingan do Itachi, você já estava sobre seu Genjutsu. E aí? Isso... É arte. Você perdeu esta luta. Aaaaaaah! Fazia muito tempo desde que não nos reuníamos. Qual é a ocasião desta vez? O décimo e último candidato a se unir a nós foi localizado. Finalmente. Urochimaru. Um novo grupo religioso que se designa como o caminho de Ashin surgiu. Bom... Eu acho que podemos considerá-los um culto. Recebi recentemente algumas informações de que eles foram bem sucedidos com um certo experimento. Oh... E que tipo de experimento seria? Imortalidade. Imortalidade. A pessoa que se tornou imortal é chamada de Hidan. Ele costumava ser um índia da aldeia oculta das fontes termais. Faremos com que o Hidan seja o nosso mais novo membro. Orochimaru. Kakuzu. Izetsu. Sua missão é trazê-lo. Entendido. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Pelo que sei, ele não será facilmente convencido. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Isso deve fechar a sua traca. Estilo... Fogo! Estilo vento. Grande fenda! Quê? Ahahahah! Aaaaaah! 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 Uff! Essa foi por pouco. Parece que o nosso líder estava falando a verdade. Ei! Vocês são bons. Nada como ser sacrificado, não é? E então? Chegou a cogitar na resposta da proposta, Hidan? Eu não ligo pra essa tal Akatsuki. Contanto que eu possa matar, não preciso de mais nada. Estou livre. Eu mato como seguidor do caminho de Jacinto. E continuo a oferecer sacrifício pra ele e para sempre continuarei a... Acalice. Hã? Não vim até aqui pra ficar ouvindo as suas baboseiras religiosas. Vim ver o poder de um imortal. Hein? Eu vi isso mesmo? Baboseira? O que tem demais de falar a verdade? Hahahaha! Ah cara! Chamar o caminho de Jacinto de baboseira é... Esse é um pecado sério que não pode ser perdoado por nada. Senhor Jacinto, observe-me. Enquanto acabo com esse tolo em um instante. Ele sabe ameaçar, né? Interessante. Agora seu incrédulo, é hora de morrer! Você o matou? Não. Parece que está vivo. Isso doeu, caramba. Certo. Agora você é um membro da Akatsuki. Olha, eu já falei, já disse que não ligo pra isso. Eu só quero deixar tudo em pedaços. Hahahaha! Isso não será possível, eu temo. Por que não? Se você sair matando sem pensar, será caçada e sua cabeça valerá milhões nas 5 grandes nações. Estará encurralado. E mesmo se não morrer, será preso. Você não poderá oferecer mais nenhum sacrifício ao seu querido senhor Jacinto. Mas, unindo-se a Akatsuki, você poderá agir sob proteção. E continuará agindo imaturamente como sempre. Além disso, na Akatsuki temos alguém que é pioneiro em termos de imortalidade. Acredito que te interessa, não? Um pioneiro? Quem diabos ele é? Então você também é imortal? Hum. Agora, por favor, dê sua resposta. O que é que você vai fazer? Hummm... Já entendi, já entendi. Vamos juntar a vocês. Temos um acordo, então. Seja bem-vindo à organização, me dá. Seja bem-vindo. Eu não esperava por algo assim. Sempre espero pelo inesperado, eu acho. A Akatsuki está reunida. になar como a Akatsuki... A Akatsuki já está reunida. Conan, Itati, Kisame, Sassori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Orochimaru e Zetsu também. Cada um de vocês possui seus próprios sonhos e planos Agora, finalmente chegamos aqui E vamos continuar com força total Nossos alvos são as bestas de 1 a 9 caudas Os oponentes são fortes, mas nós reuniremos todas as bestas E transformaremos as ambições da Akatsuki em realidade Nós dez vamos alcançar isto Tenham em mente que Falhar não é uma opção Vamos As cortinas se abrem para Akatsuki O projeto Tsukinome Começa agora Há muitos anos Há um pensamento que é passado entre todos os chinubis Ele contém vários momentos, futuros e sonhos Esses sonhos vivem dentro de suas almas grandiosas O que todos almejam A vontade é um fogo que... E vocês dois, podem acordar o seu pai? Sim Nossa, ele ainda não acordou Adultos são muito ocupados Papai Papai Viu? Viu? Uau Vamos comer Ei Todos os Hokage E ela prometeu que estará perfeitamente pronto Só que... Só que um pouco antes da cerimônia Ah, lembrando agora Ah, lembrando agora Também não ficou pronto a tempo Quando o Kakashi se tornou Hokage Ok, então Mas vai ficar pronto em cima da hora, é? Sim Por isso vou lá buscar É melhor pra você não se atrasar Nos encontramos naquele lugar de sempre, tá? Então vá com as crianças antes de mim Tá bom Então vamos se apressar Ok, crianças? Tá Ah Com licença Muito obrigada, senhora Claro Que bom, está pronto Será que combina com o Naruto? Desculpe a demora Oi, Renata E o Naruto? Onde está? Sabe, tá quase na hora aí Quê? Ele ainda não chegou? Pois é, né? Por favor, cuide disso Ok Eu vou ver o que houve com ele Ei Vocês dois Vamos rápido Não Ele é meu Nem pensar Não quero saber de você ficar levando essas coisas infantis pra lá Vai deixar essa coisa em casa Eu vou levar Se você levar essa coisa ridícula Vai passar vergonha na frente de todo mundo E eu também Não é ridículo É fofo Não é fofo Não é coisa de mim Agora é essa Resolviu brigar logo agora? Eu também Ei Vocês dois Ai, para com essa coisa e larga logo Não Para Deixa em casa Se a gente não for agora A gente vai se atrasar Larga Ah Agora rasgou Ei, foi mal Mas não devemos ser puxado e... Parece... Os olhos da mamãe Papai Moruto Papai A Heimaori do nada Ficou forte demais e... Socorro Byakugan O que que tá acontecendo aqui? Ela tá vindo Alvo na mira Parem de brigar vocês dois Mas onde é que o Naruto se meteu? Já era Ele não chega a tempo É... Bem, acho que não temos escolha Ei, Konohamaru Hã? E agora, amigos Com prazer, inicio a cerimônia de nomeação do Hokage Ele assumirá no lugar do Hokudai Mi Hokage Eu Kakashi Hataki Sem mais delongas Aproxime-se a sacada imediatamente, senhor Este é o homem nomeado Nanadami Hokage Todos aqui o conhecem Naruto Uzomaki Obrigado Obrigado Tô certo Eu acho Desculpa, Naruto De um jeito ou de outro Estou enganando os outros Usando o Rengen no Jutsu Naruto Naruto O que houve? Oh Esse é o Tanketsu do Kyoshi Com isso, ele não acorda mais hoje Mas Quem fez isso? O papai caiu com um só golpe Foi tão forte que hoje ele não acorda Coitado do papai Não fazia ideia que Imawari poderia ser tão perigosa assim Irmãozinho O que é agora? Tá brincando de esconde-esconde? Onde está? Eu não sei Irmãozinho Onde está ele? Irmãozinho Já não Eu não sei Onde está? Eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto